Olá YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui no Roblox, nessa casa assombrada É isso aí gente, a gente está no jogo de Houted House, que é a casa mal assombrada Aproveitando que a gente está nessa semana de Halloween, perto do Halloween Então se você quer ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Maria já está a caráter com roupa de Halloween e eu estou sempre com a mesma roupa Acho que eu tenho que mudar um pouquinho essa roupa Eu também acho, olha a minha, que bonita Você está linda filha Gente, eu sou muito pobre para comprar a carinha real, então compre essa aqui mesmo Ninguém consegue perceber Então vamos lá, começando aqui Ouvi dizer que esta casa assombrada é assustadora Ei, vamos jogar a verdade do desafio? Eu vou desafiar você a entrar Então vamos por aqui Uh, já estou... Ih, já morri Caraca, faz barulho de ossos quebrados Já passei, papai Passei Ó, aí o criador do jogo aqui, ó Ih, dá um sorrisinho Tá, vamos aqui pular os caixões Ih, aqui ó Gente, a gente está pulando nos caixões aqui Ó, só para vocês saberem, esse jogo aqui tem um aviso lá dizendo que o jogo está em reconstrução Mas tem muito Vixe papai, você vai entrar ali dentro? É, é o que tem né Essa é a casa Eu não sei, achei muito assustadora não Tem um aranhão Algumas aranhinhas Nada demais filha Tá aqui, vamos lá Tudo bem, eu admito Estou meio assustado Acho que temos que pular essas abóboras Bom, para começar nós temos aqui umas abóboras para pular Será que pode pisar, pegar nas amarelas ou só nas abóboras de verdade? Pode pegar em todas É, mas a cara pisou, não morreu Ih, gente, o negócio é meio 3D, hein Você viu papai a boquinha se mexendo aqui? Não, o que foi? A boquinha se mexe do checkpoint Ah, vi, vi Os mitos são verdadeiros Há uma poça de sangue dentro desta casa Vamos sair daqui Bom, a gente vai destacar também que é um cemitério aqui, né Uns ossos, uns olhos Vamos pular uma tripa aqui agora Pula a tripa Pulei Checkpoint Vou pular os ossos aqui agora Filha, confere que você está gravando Ih Bom, gente, pular os ossos não é fácil Porque o osso cai Então não pode nem ficar pensando Tem que parar É, mas acabei morrendo Vem papai, você consegue Ah, eu pensei que esse aqui é o papai Vai Ih, gente, tem que ser lá que aprova Porque ele não vai tendurão Tá, agora a gente tem que ir aqui Ah, isso aqui eu manjo Isso aqui eu manjo Isso aqui eu manjo Isso aqui eu vou rápido Isso aqui eu sou pró E agora? Vou puxar e pular aqui Pisa no caixão Esse olho fica olhando pra gente, filha? Não Não pisa nele, não? Ah Tá, vamos subir aqui Ah Caiu Ih, ele cai Ele cai rápido Ai, fui Passei, filha Vem, Maria Tô indo, papai Me espera Pronto Até agora, gente, ó Molezinha Eu e Maria Carlos somos profissa Estamos num corredor aqui Cheio de aranhas gigantes Ih, que que é isso aqui? Dá pra pular? Eu tenho que passar por baixo Ai, morri E morreu Consegui, consegui Consegui Ih, morreu não, hoje Tô na porta Vem, papai Vai, papai Passei, bora Gente, o que tem de caixão Aranhão aqui Teia de aranha E tome pular no caixão de novo Agora é parkour Parkour basicão Gente, o negócio me matou aqui Ah, não pode pisar no negócio branco não Na teia Tô achando que pode pisar na teia Tô aqui ferida a vida Ai Ai, morri Esse é difícil, hein? Muito difícil Não, não, não Nem se aproxima Nem se aproxima Nem se aproxima Você encosta aí Eu vou morrer mais fácil Porque você me atrapalha Quando você encosta no meu No meu Aff, meu Não, não, não Maria, você Uma vezinha que eu morri Você já vem cheia de fome Querendo tomar controle do meu jogo Uma vez Aqui, ó O negócio aqui é difícil, cara Deixa eu pegar a nave É porque Vamos ver se a menina morrer Tô vendo, sim Uhul Passei Ah, garoto Eu caí no buraco Já tô no cemitério, Maria Caraca Caiu no cemitério Cadê você, filha? Gente, já tô vendo do outro lado A boca de um palhaço Que leva pra outra dimensão Tem coragem, Maria? Aqui tem coragem Vamos lá, Maria Nós dois pra outra dimensão É dois Três e três e três e... Já Pró, salta a dimensão Objetivo obter 500 doces Já, agora é a hora do trick or treat Colete 500 doces de todas as casas combinadas Então eu acho que o labirinto vai abrir Já vi que tem um labirinto E eu não gosto de labirinto Eu já tô 341, papai E você? Tô com 180 Tá, papai Vou te esperar Que eu não sei onde é a porta Então eu vou pegar mais doce por enquanto Alguns momentos depois Objetivo concluído E abrir o labirinto Vamos abrir o labirinto Vamos pisar aqui pra fazer o checkpoint E vamos fazer o labirinto A cara do abóbora Já botou a cara de abóbora mesmo de Halloween Boteu a cara de Deus Eu sou o dono do jogo Entrou na abóbora? Aham Vamos lá então Vamos entrar na abóbora Já estamos dentro da abóbora Esse aqui se superou Porque a gente sempre entra dentro da cara de algum bicho E não é um bicho Agora é uma abóbora Tá, vamos pular Acabei de morrer dentro da abóbora Bora filho, bora filho Aqui Como é que é a pro? Sem frear Sem frear E agora? Estamos aonde? Não é mais dentro da abóbora, né? É É abóbora, né? Morri Papai, cheguei, véi Gente, eu não consegui Por que eu não consigo dar esse pulo? Ah, é só pular Não, amor Aqui, ó Eu tô só pulando e tô caindo no negócio Deixa eu fazer Não, não, não Só me diz como é que é Não vem, não Aqui, ó Você vai bem na pontinha Ó, pontinha E vai, pula, pula o negócio Tem que dar dois pulos Ninguém me ensinou Ixi Fizei na madeirinha Uh Ooh Uh 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 Ih, vamos lá juntos Um, dois, três e já Vai Uh Voltou já pintard Ah, saindo Vamos embora Tem certeza? Tá dizendo? Ixi Seria um desafio a mais? Só isso? Sair assim fácil? Ah, não. É muito fácil. Checkpoint. Ih, a bala é assassina também. Leca pro, leca pro, leca pro. Uh, foi. E agora? Encostou. Chegou. Chegamos. Gente, que moleza. Como eu já falei com vocês, eu não sei se os escapes estão fáceis ou se a gente está profissional. O que você acha, filha? Não sei. Aqui, aqui, filha. Fiquei roxo. Olha. Vem cá, filha. Pode escolher como você quer ficar. Vou escolher o... Vou ficar todo preto. Cor da minha roupa. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse escape. Fácil, fácil, fácil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti